Olá, eu sou o Marcos Petri, este aqui é mais um vídeo do Diário de um Autista, hoje para falar da importância dos nossos pais em nossas vidas, não só na vida dos autistas, mas na vida de todos nós, de todas nós. A importância da figura paterna é crucial, porque ela, pelo menos para mim, fez toda a diferença na minha vida, ela fez com que eu entendesse que heróis não usam sempre capa, e mais que simplicidade, heróis passam para nós o exemplo e edificam aquilo que é possível alcançar na vida. A partir da matriz que é nos mostrada por nossos pais, nós podemos ir mais longe. Os heróis pais, heróis sem capa, eles edificam códigos de cavalaria, cada qual a sua maneira. Por exemplo, com o meu pai eu aprendi o minimalismo, né? Hoje eu não ligo muito para a marca do meu celular, para a marca do carro que eu possa querer vir a ter, para a marca do tênis que eu estou usando, não ligo muito para o meu tamanho, se eu sou muito largo, se eu sou muito magro, apesar de eu ter as minhas pretensões de alguma modificação corporal, no caso, um treinamento talvez que eu quisesse mais tarde para que eu pudesse ter os braços um pouco mais definidos, mas isso não me prende, dizendo, ah, eu não tenho os braços de tal fulano, porque o meu pai me ensinou a olhar para a minha realidade com gratidão, e essa gratidão é pôr em prática as coisas mais simples. As pessoas tendem a começar pelo final dos projetos, isso é engraçado e ao mesmo tempo é trágico, porque elas tendem a estar querendo ir para o pináculo, eu quero ser um Ayrton Senna, eu quero ser o Bill Gates, eu quero ser a Serena Williams, pessoas que já estão no topo da carreira, mas eu não quero ser a menina que pega a raquete e vai treinar, eu não quero ser o cara que aprende a programação, eu não quero ser o cara que aprende, o aprendente, o aprendiz, até tem no meu primeiro livro, Memórias de um Autista por Ele Mesmo, volume 1, uma crônica que fala exatamente desse processo, chama O Aprendiz do Aprender, em tudo que eu vejo tem uma rotina para ser aprendida, e grande parte disso está na simplicidade do herói que foi o meu pai, e em outras áreas ele supria de apoio a minha mãe quando nós tínhamos que falar de caminhada dentro do espectro, e com essa mesma simplicidade, cada dia um grande objetivo, mas um pequeno passo na direção dele, se desse para dar mais passos, ok, se não desse, dá um passo para trás, que o espectro também tem dessas, e também, tudo bem, está grato, essa situação me fez entender a vida, é claro que com a minha geração, que é uma coisa muito mais rápida do que a geração do meu pai, e dado o modo como nós criamos conteúdo, compartilhamos, e achamos muitas vezes, que a internet é o mundo real, e não é, é apenas um veículo para acessarmos o mundo real em várias plataformas, com esse ritmo da nossa geração fica um pouco difícil de praticar minimalismo, de dar um passo a cada vez na direção do projeto, mas é muito necessário. Se nós quisermos apoiar e avançar no espectro, é assim. E como os pais podem apoiar dentro do espectro, é olhando para a realidade pouco a pouco, e ajudando a modificá-la, principalmente isso, os pais têm que estar ao lado dos filhos. Se meu pai não estivesse a meu lado, nada do que eu estou contando aqui teria efeito na minha vida. Meu pai ofertou os seus donos, aquilo que ele tinha e também o que ele não tinha, para me fazer avançar, não necessariamente para me fazer feliz. Os pais querem, sim, que os filhos sejam felizes, mas eles tracionam o caminho, eles traçam, aliás, tracejam o caminho. Quem vai percorrer por eles somos nós, somos os filhos, somos as filhas. Com muita simplicidade e com um padrão para seguir. Heróis são isso, mais do que ter superpoderes, eles nos dão uma âncora moral, um norte. E a minha está bem atrás dessa câmera, filmando e dirigindo os vídeos aqui do canal Diário de um Autista. Um beijo, Landinho. Está ali. Um beijo a cada papai que me assiste. Um grande abraço para cada um de vocês, fiquem bem, tchau e até um próximo vídeo aqui do Diário de um Autista.